Tudo bom, pessoal? Falando aqui do cálculo de matrizes diagonalizáveis. Então, nós já tratamos anteriormente das matrizes diagonalizáveis que têm alto valores distintos, ou seja, você encontrou alto valores distintos, a diagonal principal vai ser a matriz diagonal, vai ser composta por esses alto valores distintos. Eles geram alto vetores distintos que formam a base LI. Quando você tem alto valores repetidos, você vai ter que verificar se eles também formam a base LI. Será que eles fazem uma base LI? Eles determinam alto vetores, N alto vetores LI? Se sim, é diagonalizável. Caso contrário, não. Então, o teorema é o seguinte, uma matriz A pertencente a M é diagonalizável se somente se a matriz A tem N alto valores LI. Alto valores? Não, alto vetores. Porque os alto valores são apenas escalares. Os vetores, sim, eles podem ser LI. Está aqui nossa matriz com a diagonal, matriz diagonal D. Esses alto valores vão gerar alto vetores, que devem ser LI. E aqui nós temos a nossa definição para encontrar a matriz diagonal. Lembrando que a matriz P é aquela que realiza a mudança de base. E ela é definida pelos alto vetores. Está bom? Então, é importante observar que a ordem desses vetores determina a ordem das colunas da matriz P, que é a matriz base, que faz a transformação da base. Bom, o teorema que nós vamos ver indica a existência dos N alto valores independentes. Então, observe que o teorema afirma que caso a matriz A não admita uma base, se ela não admite uma base, ou seja, ela não possui alto vetores em LI, linearmente independentes. Então, ela não é diagonalizável. Vamos ver esse exemplo? Tem essa matriz cheia de zeros. Será que ela é diagonalizável? Então, vamos determinar uma matriz diagonal, usando aqui a nossa, vamos dizer assim, fórmula. A matriz diagonal é a matriz inversível, a inversa da matriz P vezes A vezes a matriz P. Para isso, nós temos que achar o polinômio característico. Para encontrar isso, então, vamos usar o X é de ordem 3, a matriz identidade de ordem 3 e a matriz A descrita no início. Ela é cheia de zeros. Então, o que acontece? O polinômio característico ficou aqui, X menos 1 ao quadrado. Então, você vai ter um alto valor igual a zero e dois alto valores iguais. O 2 e o 3 vai ser igual a 1. Então, será que essa multiplicidade algébrica é seguida de uma multiplicidade geométrica? Ou seja, vai ter dois altos vetores aí? Vamos lá. Então, para o alto valor igual a zero, você substitui na fórmula de alto valores aos vetores, achou um sistema equivalente, está aqui esse vetor, 1, 0 e 1. Então, um alto valor, um alto vetor. Agora, vamos ver aquele que tem multiplicidade algébrica 2. Esse aqui. Substitui. Só que, a gente vai ver no sistema, apareceram dois vetores, um em relação a X e outro em relação a Z. Então, nós temos uma multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica. que é dois, dois vetores, alto vetores para dois, para dois alto valores, mas só que esses valores são repetidos. Então, a gente pode dizer, sim, que eles são Li. Achamos assim a matriz diagonal, fazendo aquele produto. Olha aqui. É claro, é só substituir aqui, os valores dos alto valores. E a matriz P de transformação, a matriz base, você pode achar também, colocando os vetores. Vetor 1, alto vetor 2, alto vetor 3. Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo, você tem que verificar que é diagonalizável. Também é cheio de zeros. Mas quando você procura encontrar um polinômio característico, vocês vão verificar o quê? Verificamos que existe um alto valor zero, mas olha aí, ele gera um alto vetor 1, 0, 0. Tá bom? Lembrando que, nesse caso, há um detalhe, ela é chamada de matriz triangular superior. Então, facilita, porque seus alto valores são os elementos da diagonal principal. Então, sempre que você tiver uma matriz triangular superior, olha aqui, olha o triângulo aqui, 0, 0 embaixo, os alto valores vão ser exatamente esses que estão aqui na diagonal principal. Então, você tem o alto valor repetido aqui, a multiplicidade algébrica repetida, 2 e 3 é igual a 1. Ok? Mas aí, quando você vai procurar os alto vetores, achou aqui 1, 0, 0. Já para o segundo alto valor, você faz o processo todo, isso faz o escalonamento, encontra apenas um vetor em função de y, você fatora o y aqui, vai ser 0, 1 e 0. Tá aqui. É um alto valor associado ao alto valor λ igual a 1. Observe também que a multiplicidade geométrica do alto valor é de λ2 igual a 1 é igual a 1, enquanto a sua multiplicidade algébrica é 2. Então, a multiplicidade geométrica é 1, pareceu apenas um alto vetor, mas são dois alto valores. Então, como a multiplicidade geométrica do alto valor 1 é igual a 1, e ele tem a multiplicidade algébrica é igual a 2, então, não existe dois alto vetores λ associados a esse alto valor. Então, podemos obter no máximo dois alto vetores da matriz A, que são λ. Então, nesse caso, a gente vê que não é possível formar uma base de alto vetores para o R3, ou seja, eu não vou conseguir escrever essa matriz que é uma matriz com os alto vetores na ordem necessária, que seriam três alto vetores. Eu não vou ter esses três, eu só tenho apenas dois. Então, nesse caso, ela não é uma matriz diagonalizável. Até a próxima! Tchau! Tchau!